Olha só, hoje cedo, nós voltamos lá pra Praça Monsenhor Sarrion, no centro de Prudente, pra mostrar como é que tá a situação dos pombos. Aqueles pombos que provocavam ali vários incômodos. É aquela velha e longa novela, tá lembrado? Pois bem, depois de pouco mais aí de um mês daquela poda das árvores, a sujeira até diminuiu. Mas tem um detalhe importante. As aves não foram embora não, viu? Elas migraram pra áreas ali próximas. Visualmente, a Praça Monsenhor Sarrion já tem outro aspecto. Olhando para o alto, as copas das árvores se mostram mais abertas. E no chão, a quantidade de fezes dos pombos diminuiu. Medida emergencial pra espantar as aves, que viraram o centro de uma polêmica, a poda das árvores contribuiu. Melhorou bastante, o mau cheiro, a sujeira, melhorou. Era incômodo e muito, hein? Mas agora melhorou bastante, né? Melhorou. A gente vê que está, assim, outro ambiente. Mas há pontos, como o que fica bem em frente à catedral, que o mau cheiro causado pelas fezes persiste. A Ângela, que faz tratamento contra um câncer, fica com medo. Porque o meu ainda é na boca ainda, aí é perigoso. Aí eu tenho que usar máscara direto. Principalmente aqui, né? A discussão sobre como resolver o problema com os pombos ganhou força depois que a prefeitura anunciou que iria retirar da praça 12 árvores. Como houve muitas opiniões contrárias, a saída adotada foi a poda dos galhos que servem de puleiros. Isso ajudou. Mas agora há reclamações em outros pontos da cidade. As aves migraram para regiões próximas ao centro e ficam também nos fios de alta tensão. Segundo o secretário de Meio Ambiente, o objetivo era este mesmo. Dispersar para que elas não ficassem aglomeradas, como estavam em um único lugar. Se dispersaram pela cidade como um todo. Aí começam a aparecer algumas reclamações de alguns espaços, mas você não tem concentração como tinha aqui na Monsenhor Sarrion, causando dificuldades à população, às pessoas que frequentam a praça e também um problema de saúde pública. Ainda no ponto onde os pombos mais incomodavam, a prefeitura continua realizando a limpeza com o caminhão-pipa. Uma nova vistoria deve ser realizada para avaliar a medida tomada. Nos próximos dias fazer um outro trabalho de vistoria aqui na praça, tomar algumas outras atitudes, principalmente podas e outras árvores, e ver se com isso a gente consegue diminuir mais ainda esse problema. A poda ajudou, mas o controle e manejo com as aves que passam a noite na praça é desafio, uma vez que elas se reproduzem muito rápido. Fiz o trabalho e no período de um ano, a cada 30, 35 dias, são dois filhotes produzidos por cada fêmea. E isso é uma quantidade muito grande. Se você for levar em consideração, ela vai procriar em torno de 6 a 8 vezes ao ano. Seria 16 filhotes por fêmea que vai ser produzido. E ela tem uma capacidade de nidificar em qualquer lugar. É árvore, é varanda de casa, é ar-condicionado. Tudo que é possível fazer um ninho, ela consegue fazer. Segundo o biólogo, as árvores com copas mais densas, como as oitis, são lugares ideais para os pombos que buscam proteção, mesmo sem predadores naturais no meio urbano. O predador natural seria gavião, jaguatirica, enfim, os felinos. Na cidade a gente vai ter gado doméstico, mas nem os nossos gatos estão dando conta de controlar essa população enorme de pombo que está tendo. Então, vamos lá.